Os profissionais das unidades básicas de saúde de Londrina foram capacitados para atender casos de violência contra a mulher. Mais de 280 denúncias chegaram por meio dos serviços de saúde. As unidades de saúde são uma das portas de entrada para detectar casos de violência doméstica. De acordo com a Secretaria da Mulher de Londrina, de janeiro a setembro desse ano, foram registradas 282 denúncias que chegaram por meio de serviços de saúde e assistência social. 189 delas ocorreram em hospitais, unidades de pronto atendimento, CAPS e UBSs. O caso, identificado por profissionais da UBS do Jardim Itapuã na tarde de segunda-feira, em que um homem foi preso em flagrante, é um exemplo da importância das unidades de saúde em identificar e combater esse tipo de crime. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com várias secretarias. Os servidores recebem treinamento e são capacitados pelo CAM, o Centro de Atendimento à Mulher. Identificar, detectar situações de violência e a saúde é uma porta de entrada nesses casos de violência. Então, eles estão, sim, preparados para receber esses tipos, detectar e já agir prontamente. Quando o agressor não é preso, as mulheres vítimas de violência doméstica que não têm a casa de um parente ou outro local para ficar, não precisam temer. Elas e os filhos menores de 18 anos são encaminhados pelo CAM, o Centro de Atendimento à Mulher, para uma casa-abrigo. Quando a vítima está em cárcere privado e não consegue sair de casa para denunciar, agentes de saúde fazem uma busca ativa e vão até a residência. Mesmo que não haja denúncia, eles têm critérios para detectar casos de violência doméstica e encaminhar o caso para o órgão competente. As ACS, que são as agentes comunitárias, vão até a residência fazer a visita domiciliar, verificar a situação e naquele momento identificam uma suspeita. Então, eles retornam para a UBS e são obrigatórios fazer essa notificação também da situação que foi vista naquela casa. Além das UBSs, servidores de outros órgãos do município estão capacitados para detectar casos de violência doméstica, não só contra mulheres, mas também contra crianças e adolescentes. Toda a rede da prefeitura, do município de atendimento, eles fazem essas notificações. Porém, ainda os maiores números são da saúde e UBS.